Vocês conseguiram entender? É um emoji de um avião e um emoji de uma cidade. Para as pessoas que não sabem, quando você tem um emoji de um avião para uma cidade, após o final dessa história, o que eu consigo entender é o seguinte, e também com o Galega aqui postando a cara de mal, a Didi também, então já vai também, os dois já vão também. Quando você pega um avião e desce uma cidade, de uma cidade para outra, é uma cidade nova. Então assim, acabou de acontecer uma coisa em uma cidade alta. CPX? Não sei. Mas nova cidade, eu entendi isso, estou entendendo isso aqui agora. Um avião, uma cidade, entendeu? Demitido, viu? Aí, ó. Alguém comentou no meu. Entendi, foda. Viu? Entendi, foi isso, né? Pode ser que não, né? Pode ser que sim também. Estou duro também, pelo visto, já vai. Ó, estou duro, já vai também. Didi vai. Né? Entendeu assim? É o que eu acho, né, velho? Acho que pode ser isso. Cidade de quem? Não sei. Ah, cidade. Uma coisa que o DRKZ com certeza faz parte, né? Se ele não tiver mais com CD-A. Então. É? Vamos lá. Não sei. Obrigado.